Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a tocar teclado na música Parabéns Pra quem não assistiu o primeiro vídeo de eu tocando teclado na música Noite Feliz Corre lá no Instagram ou antes desse vídeo aí vocês vão achar lá o vídeo de eu tocando Noite Feliz Vamos lá O que vocês vão achar? Obrigado gente, então beijão pra vocês, tchau, é nóis